Em Governador Valadares, uma operação da Polícia Civil e também da PM cumpriu sete mandados de busca e apreensão por causa dos desdobramentos de alguns crimes de homicídio ou tentativas de assassinato na região que movimentaram essa sexta-feira. Teve apreensão de veículo utilizado em crimes. A coletiva na Delegacia de Polícia Civil revela o resultado do trabalho em conjunto das forças de segurança para decifrar casos violentos nos últimos meses. Sete mandados de busca foram cumpridos em Governador Valadares. Nós unificamos diversas investigações da Delegacia de Homicídios. O cumprimento na data de hoje, na realidade, é uma sequência de algumas prisões que já foram realizadas em dias anteriores. Nós já apreendemos duas pessoas, dois autores maiores relacionados a um homicídio tentado que ocorreu aqui em Governador Valadares. Nós apreendemos também dois adolescentes que estavam envolvidos também num homicídio consumado e tentado. Nós temos foragidos ainda que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão em busca. Então, a Delegacia de Homicídios, juntamente com a Polícia Militar, está visando cumprir mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, relacionados a investigações diversas que estão tramitando aqui na nossa unidade. No início da operação, esta motocicleta foi apreendida. Segundo os investigadores, o veículo foi usado no crime de tentativa de homicídio. Desses quatro casos, três casos, a gente já está finalizando, já concluiu a investigação. Um destes casos é um caso de tentativa de homicídio que houve no bairro Pela, onde foram presos, decorrente dessa operação conjunta, foram presos a mãe e um filho. E também foi apreendida uma motocicleta. Essa investigação está conclusa, inclusive foi expedida pelo doutor Évito de Lagom, da primeira vaga criminal, e hoje cumprimos. Pelo menos duas ocorrências explodiram no noticiário na imprensa estadual. O caso do idoso que matou a ex-mulher de 59 anos no bairro Jaraguá, em Belo Horizonte, e fugiu em direção à Bahia. Mas o suspeito foi interceptado em uma operação conjunta na BR-116, em Governador Valadares. Segundo ele, eles começaram a beber um vinho, começaram uma discussão, e essa discussão evoluiu para ele agredir ela. Ele confessou o crime, ele disse que realmente ele perdeu a cabeça, e que ele teve essa discussão, porque a Emilde chegou a dizer que o fim do relacionamento deles era em razão de uma das seis filhas dele, que não concordava com o relacionamento, e ele se alterou muito. E ele disse que realmente, ele não confessa ter julgado ela ao solo, mas ele confessa ter enforcado ela. Muitas prisões cumpridas durante a semana, nos últimos dias, meses, então decorrente de investigação policial. E é um trabalho conjunto da Polícia Civil, com a Polícia Militar, nossa co-irmã, mas também com a cooperação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Uma atuação de todas as forças conjuntas, uma atuação estatal para tentar reverter esse quadro de Governador Valadares. Os responsáveis que mataram um homem de 26 anos e balearam outro no bairro Santos Dumont, durante uma caminhada eleitoral, foi outro caso de destaque investigativo. Dois adolescentes foram apreendidos e recolhidos ao centro socioeducativo em Ipatinga. A motivação do crime foi questão de conflito de gangues. Não houve nenhum tipo de cujo político, a conclusão da Polícia Civil foi essa contra esse caso. Ao longo das investigações, algumas pessoas foram presas, outras trazidas para a Delegacia de Polícia Civil, ouvidas e liberadas. As linhas de investigação da Delegacia de Homicídios ainda estão sendo traçadas, porque um outro caso corre sob sigilo de investigação. Um quarto caso ainda está sob investigação, então a gente não pode dar maiores detalhes. Essa é mais uma das várias operações que tem ocorrido ao longo do ano, mais uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Faz parte da continuidade dessas operações para prevenção e repressão, principalmente aos crimes de homicídio. As forças de segurança de governador Valadares estão atuando em conjunto, trabalhando forte e firme no combate a esse tipo de crime. Obrigado. Obrigado.